Olá, vou fazer agora o bombom de travessa. Essa receita é muito gostosa e bem fácil. Enquanto o chocolate derrete em banho-maria, eu vou fazer o creme branco dessa sobremesa. E vou adicionar aqui o leite condensado, o leite e o coco ralado. Vou misturar bem aqui esses ingredientes e vou deixar cozinhar até que reduza um pouco. Vai ficar numa consistência bem cremosa. Enquanto isso, eu vou mexer aqui o chocolate que está em banho-maria. Ele já está derretendo. E para finalizar a ganache, o chocolate já está bem derretido, eu vou acrescentar o creme de leite. A gente, para fazer a ganache, usa partes iguais de creme de leite e chocolate. Vou retirar ele aqui do banho-maria e vou misturar. O ideal é misturar com o fouet. Mistura bem o chocolate com o creme de leite, derretendo bem esse chocolate. E está pronto o nosso creme que a gente chama de ganache. Voltar aqui para a panela do creme branco. Então, a hora que o creme começa a despregar da panela, a gente cozinha mais um pouco. Está vendo aí que está soltando? É o ponto que a gente quer. É o ponto que a gente chama de brigadeiro branco também. Sempre controlando a temperatura do fogo. E aí eu vou desligar o fogo. Por conta do açúcar, a temperatura fica muito alta. Então, para resfriar, você continua mexendo. Eu vou agora colocar no outro recipiente para montar a receita. Bom, agora, enquanto ele esfria, esse creme branco, eu vou começar a montar a sobremesa. Tenho aqui os morangos, que eu vou colocar numa taça. Vou dar uma ajustada aqui no morango. Vou colocar um pouco de ganache. O ideal é você fazer com esse recheio ainda um pouco quente, para você poder ter movimento aqui na hora de montar. Agora eu vou colocar um pouquinho do morango. Montando aqui em camadas também. Nesse momento, eu vou jogar um pouquinho do conhaque. Poderia ter colocado ele no creme branco, ou mesmo aqui com os morangos. Com o morango, ele vai dar uma saborizada nessa fruta. Vai ficar bem gostoso. Vou agora colocar o creme branco, que já não está mais tão quente. Finalizo com mais morango. Uma camada a mais de ganache. E agora eu vou colocar um pouco de chocolate branco. E aí eu vou fazer um desenho aqui com ele. Vai ficar bem bonito. E para dar um contraste de cor, um pouquinho de chocolate granulado. Essa receita agora vai ficar na geladeira durante três horas. Depois a gente pode servir. Bom, já tirei o bombom da geladeira. Esse aqui é o bombom de travessa, servido numa taça. E você pode colocar licor de café, amarula, ao invés do conhaque. Apoio, sentidos e bom apetite. E aí E aí E aí E aí